Você já se pegou impaciente naquele momento em que tem que organizar a mala de viagem? Você não está sozinho. Muita gente passa por essa situação. Mas como hoje em dia tem técnica para tudo, existem até profissionais especializados nesse assunto. Eu gostei muito das dicas e tenho certeza que elas vão lhe ajudar. Assista aí a reportagem. Viajar é muito bom, mas antes disso a gente precisa arrumar as malas. Muita gente fica em dúvida do que fazer nesse momento. E hoje, para tirar essas dúvidas, a gente vai conversar com a Evelyn Guimarães. Ela é organizadora de ambientes. Evelyn, o que a gente pode pensar inicialmente? Qual a primeira dica para esse momento de arrumar as malas? A primeira dica é fazer um checklist. Porque ele vai dar um norte, vai dar uma linha de pensamento para a gente poder escolher o que a gente vai levar. Que vai variar a depender do clima, a depender de para onde a gente está indo, se vai ter algum evento. Tudo isso vai variar. Então, a gente pode dispor as peças, as opções numa cama, por exemplo. E ir escolhendo. Dá para até depender do perfil da pessoa e o perfil da viagem. Já ir montando alguns looks. Então, essa é a primeira dica para a gente conseguir arrumar uma mala bem arrumada. E a Evelyn, a maneira de organizar, de arrumar essa mala, de dobrar, de dispor, também vai fazer diferença? Sim, total diferença. Cada peça pode ter uma dobra específica. No momento da escolha, se já estiver tudo à mão no vestuário, já otimizamos o tempo, né? Sem grandes dificuldades para escolher o que iremos levar. E também na mala, as disposições são bem significantes. É o que a gente vai passar também. Para que a gente consiga aproveitar todo o espaço, cada centímetro disponível na mala. A primeira dica de Evelyn para a arrumação em si é passar um renovador de lençóis na mala, para retirar o cheiro de guardado. Em seguida, começa a disposição das peças. A gente vai começar a arrumar a nossa mala pelas calças. Porque as calças são as peças mais pesadas da nossa mala de hoje. Então, é interessante a gente deixar ela aqui com a perna para fora, tá? Para a gente evitar o amasso, né? Aqueles amassos inconvenientes. E o gavião sempre para dentro. A gente vai fazer a mesma coisa com a outra peça jeans. Porém, dessa vez, o inverso, certo? Porque a gente vai equilibrando o espaço que a gente vai usar aqui dentro da mala. Então, se você tiver shorts e bermudas, a gente vai fazendo da mesma maneira, dando o mesmo segmento. Coloque as blusas dobradas em cima das calças, arrumando uma ao lado da outra, de maneira que a altura fique bem simétrica. Em seguida, coloque os vestidos dobrados de forma mais larga. Você pode aproveitar os espaços que sobram entre as peças para encaixar as roupas íntimas e roupa de banho. É uma ótima tática para economizar espaço. Agora, é hora de fechar as calças, deixando as roupas todas bem seladas. Em cima das roupas, você pode colocar suas necessaires, divididas por uso, como maquiagem e produtos de higiene pessoal, por exemplo. A gente, às vezes, principalmente as mulheres, tem uma dificuldade porque quer levar muita coisa, né? E muitas vezes, por exemplo, se for de avião, existe aquele limite de peso. Como é que a gente consegue fazer uma mala mais concisa e, ao mesmo tempo, levar tudo o que a gente precise para essa viagem? A dica que vai facilitar muito nesse processo é montar os looks. E no checklist, a gente consegue levar o que realmente é essencial para a nossa viagem. Quando a gente monta os looks, a gente pode variar duas peças para cada jeans, por exemplo, duas blusinhas, porque a gente consegue ir lá no dia, depender do humor também, escolher e ficar mais à vontade sem limitar e sem exagerar também, né? Fazer as necessaires também com o essencial, podemos categorizar essas áreas como higiene pessoal, artigos para unha, maquiagem, tudo isso bem categorizado no checklist vai facilitar muito. Pode ter ou não ter um ferro, né? E aí, às vezes, uma roupa massa. E uma dica legal é a dica do banheiro, do vapor do chuveiro. Você pode pendurar sua roupa no cabide e deixar ela penduradinha na porta, não muito próxima ao box, porque aquele vapor do seu banho ali vai desamassando, tirando aquele amarrotado. E aí você põe seu cabide aqui. Fique atento para colocar os sapatos em uma sacola plástica e zipada, bem mais interessante que um saco de TNT. E agora, basta fechar a mala e aproveitar a viagem. E aí e aí Obrigado.